Galeão, Papa Armeia, Delta Eco Mike Delta Eco Mike, boa tarde Boa tarde, Jacaré, Jacaré, Viaduto, Rota Irajá até Trevo, relacionado 0470 Gente, só uma Galeão operando visual, pistão 5 para pouso no zero decolagem Informo tráfegos mantendo a rota Irajá, sobrevoo da rota Irajá Reporte passando Trevo, Delta Eco Mike Pacete dos tráfegos, vai reportar Trevo, Vicente, Dona Cinco, Delta Eco Mike Da 7472, que utiliza a takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 070 Certo, takeoff, runway 10, 430, 7472 Boa rua Tantanguzito, após o tráfego que está imposto, poderia ser autorizado com a retaguarda? A retaguarda está autorizada Mantido, mãe, a retaguarda Está autorizada E já decolou Já está no ar Boa sorte ao Flamengo Boa sorte à nossa equipe Que vai dar um show de cobertura no Mundial Como deu em Lima Galeão, papão, meu, Delta Eco Mike Delta Eco Mike, boa tarde Boa tarde, jacaré, jacaré de adulto, rota Irajá Petrivo, nacional do 0460 Doel E o ôlpo Está autentor passedando Afeição da 7472, que o que a frente costa, Rm10, o A1500, 07. Afeição da 7472, que o que a frente costa, Rm10, 07. A Rua Tatanguzeta, após o tráfego que sai, quando poderia ser autorizado com a reta blada? A reta blada está autorizada. Matheus Mendes, a reta blada. A reta blada está autorizada e já vi Coluja está no ar. A reta blada está autorizada. 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 A reta blada está autorizada e já vi Coluja está no ar. Boa sorte ao Flamengo.